Uma hora e dezenove minutos pelo horário de Brasília e o assunto que nós vamos tratar agora dentro de Pan News é justamente vacinação contra a Covid-19. Não pode ser diferente, é o assunto do momento onde nós precisamos de fato estar muito atentos, porque a cada dia parece que temos novas informações a respeito das vacinas que estão em desenvolvimento. Para conversar conosco agora ao vivo, eu recebo o Alexandre Naime, infectologista, que vai falar conosco a respeito da eficácia dessas vacinas, como estão os protocolos e por isso que a gente traz aqui na nossa programação da Jovem Pan pessoas que têm o conhecimento para tal. Alexandre, seja muito bem-vindo, boa tarde a você, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar com você da Jovem Pan. Alexandre, é o seguinte, a gente tem visto e ouvido muitas notícias, né? Nós temos observado nos últimos meses a corrida incessante dos cientistas em busca de uma vacina. Fato é, a impressão que eu tenho, e você fique à vontade para me corrigir, que nós teremos, num futuro próximo, na verdade não uma, mas várias vacinas que poderão combater o coronavírus com uma eficácia alta, é isso? Temos essas vacinas que estão nessa terceira fase já avançada, elas estão indo muito bem com a resposta de eficácia que nós estamos observando? Sim, é verdade. Nós temos aí pelo menos mais de 10, cerca de 11 ou 12 vacinas que estão na fase 3, que é a fase final de avaliação dos resultados de eficácia. E dentro desses resultados de eficácia, algumas dessas vacinas, inclusive, já com dados relativos a um tipo de variável que é a mais desejável, que é justamente evitar os episódios de infecção. Na semana passada, nós conhecemos, então, os dados de eficácia clínica direta da vacina da Pfizer, que conseguiu reduzir em 95% o número de infecções no grupo de pessoas que fez uso da vacina em comparação com o grupo que fez uso do placebo. Isso é importante destacar dois detalhes. Primeiro, que esses resultados, não só da Pfizer, mas também da vacina Rússia-Sputinic, da vacina da Oxford, da Moderna ou da Coronavac, todas essas, como eu disse, mais de 10 iniciativas, mais de 10 candidatas, são resultados preliminares. Ou seja, é um primeiro corte, é uma primeira avaliação, não é o todo. Mas os resultados estão sendo realmente muito bons. E alguns, como eu falei, já de desfechos clínicos, que é o que mais importa. Evitar a infecção, evitar o desfecho que é a doença Covid. E um segundo ponto que nos leva também a ter mais esperança é justamente o que você falou. Nós não podemos depender só de uma vacina. Nós precisamos, na verdade, quanto mais dessas candidatas derem certo, quanto mais dessas candidatas realmente imunizarem e evitarem episódios de Covid, melhor. Porque o número de pessoas que vai ser necessário vacinar, não só no Brasil, mas no mundo todo, é enorme. E talvez nós não tenhamos condição de somente com uma candidata conseguir cumprir toda essa demanda de pessoas a serem vacinadas. Pois é, isso é uma realidade, de fato. Então, eu gostaria que você pudesse resumir para a gente, se eu não estiver enganado, nós temos essa questão da Pfizer, que pediu permissão para aplicação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a Coronavac, que é da chinesa Sinovac. Nós temos também a Sputnik, que é a vacina russa. Eu me lembro dessas três. Nós temos também, se não me engano, a vacina da Johnson, que também está em fase avançada. São umas quatro ou cinco que nós podemos dizer isso? Aqui no Brasil são quatro que estão em testes, né? As duas mais avançadas é a vacina da Oxford, que está sendo testada pelo pessoal da Fiocruz, e a vacina chinesa, a Coronavac, que está sendo conduzida o estudo pelo pessoal do Instituto Butantan. Ainda há a inclusão de pacientes na vacina da Johnson e também, agora, mais recentemente, na vacina da Pfizer. Mas provavelmente outras iniciativas de vacina também vão chegar no Brasil. Existem pelo menos cinco ou seis iniciativas, além da Coronavac, na própria China, que também tem resultados bastante já avançados. Portanto, o Brasil, na verdade, ele acaba sendo um país que faz parte do roteiro da pesquisa de vacina, até porque nós, infelizmente, estamos vendo uma retomada no número de casos. Já estava com o índice de transmissibilidade muito alto, com o número de pessoas se infectando muito alto. Estava uma tendência de queda ali para setembro, outubro, infelizmente, estamos retomando um aumento, né? Então, onde você tem, na verdade, uma pandemia, uma epidemia em franco desenvolvimento, como o Brasil, do ponto de vista de pesquisa clínica, é o melhor lugar para você fazer a pesquisa, porque você consegue justamente verificar se a sua estratégia está protegendo ou não. Então, é provável que outras vacinas cheguem para serem testadas no Brasil, e é bom que isso aconteça, porque a gente consegue entender o resultado dessas candidatas na própria população brasileira, pois pode haver pequenas diferenças de resposta imunológica, a depender, por exemplo, de características de cor da pele, de formação étnica, e de uma série de outros fatores. Então, o Brasil está se constituindo dos principais palcos de pesquisa das vacinas, isso é muito bom para que a gente tenha mais candidatas chegando ao resultado final, e que aí sim, como você colocou, vai ser pedido o registro junto à agência regulatória, né? Aqui no Brasil, nossa agência regulatória sanitária é a Anvise. Ainda não foi pedido registro oficial de nenhuma, porque os dados de nenhuma dessas vacinas estão completos. Nos Estados Unidos, a Pfizer pediu um registro especial, como se fosse uma licença, uma pré-licença do FDA, que é o órgão sanitário americano, para já ir começando em alguns grupos que são mais de auto-exposição, como nós, profissionais de saúde, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou de jaleca, que eu estou de plantão, estava vendo paciente de Covid, depois que acabar a entrevista, vou voltar para lá. Então, os profissionais de saúde têm essa questão de serem bons candidatos à pesquisa e também serem os que precisam ter uma prioridade, e obviamente também as pessoas que são dos famosos grupos de risco. Pois é, sem dúvida. E uma questão que fica, doutor Alexandre, é a respeito do tempo, né? Que isso a gente ainda não pode prever, mas do tempo que o imunizante vai ter essa vida útil no organismo, né? Porque, por exemplo, a vacina da gripe tem que ser tomada todos os anos, né? Isso é uma questão que as pessoas, às vezes, não estão muito atentas. Não quer dizer que a gente vai tomar uma ou duas doses, né? Quando tiver a vacina, que estaremos imunes para o resto da vida. Temos que ver o quanto isso vai durar e só o tempo vai poder dizer isso nessa resposta dessa questão. Porque pode ser uma vacina que a gente vai ter que continuar tomando, né? De períodos em períodos. Nós temos várias vacinas assim, outras que você toma reforço a cada X anos, né? É uma questão que também vai ser dita com o tempo, não é? Perfeito a sua colocação. É bom que a população entenda que nós estamos construindo um conhecimento em tempo real. Então, à medida que a pandemia avança, a gente conhece mais sobre a doença, mais sobre o vírus e também mais sobre as vacinas. Nós não temos a menor ideia de quanto tempo, após tomar uma vacina, a pessoa vai ficar protegida. Então, como eu disse, os resultados são preliminares. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que tem os resultados mais consistentes, mais avançados, né? Mostrou 95% de proteção contra um episódio Covid, né? Então, quem tomou a vacina ficou 95% mais protegido de quem tomou o placebo, mas no intervalo muito curto de tempo, de 3 a 6 meses. E é o que deu para estudar, né? Porque a vacina começou a ser pesquisada, começou a ser feita pesquisa no meio do ano. Então, a gente tem pouco tempo, pouco distanciamento para entender a longevidade dessa proteção. Então, é realmente necessário muita paciência, porque esses ritos de pesquisa da ciência são necessários para a gente ter resultados sérios, confiáveis e até mesmo reprodutíveis. E pode ser que uma vacina tenha características diferentes das outras, porque elas não se baseiam na mesma plataforma. Então, tem vacinas, estratégias de vacina, que se baseiam, por exemplo, numa espícula, num pedacinho do coronavírus, né? Corona vem do latim, significa coroa. Ele é cheio de umas espículas, como se fosse espinhos na sua superfície. E tem vacinas que produzem anticorpos contra essas espículas. Tem vacinas que são baseadas na expressão de moléculas que vão interagir, que vão reagir com o DNA, com o RNA desses vírus, que vão estimular o sistema imunológico através dessa via. Tem vacinas que vão levar em consideração outras estruturas externas do vírus. É lógico que, como essas estratégias são diferentes, o poder imunizante e a duração podem ser diferentes. E talvez a gente vá discutir no futuro, isso é só uma ideia inicial, da combinação de diferentes estratégias para melhorar o poder imunizante ou prolongar. Tudo isso é muito novo. Nós estamos aprendendo, como eu disse, em tempo real. Por isso é muito importante que a população entenda que a ciência tem o seu tempo para que os resultados sejam realmente confiáveis. E temos que ter paciência para que tudo isso, então, se avolume de forma a gente construir um conhecimento mais próximo da verdade. Doutor Alexandre, para finalizar, poder liberar também o senhor aí para o plantão, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da segurança de vacinas, de um modo geral. É porque nós vemos um movimento antivacinal muito forte, que às vezes toma conta das redes sociais, enfim. Tem pessoas preocupadas porque a vacina é chinês ou porque ela é americana, que ela vai roubar teus dados, que vão implantar um chip, que você vai acreditar em mil coisas, vão tomar a sua cabeça. Ou que vacina é você se adoecer porque tem o vírus. Enfim, vacina é segura. A humanidade está hoje onde está muito e muito. Deve-se muito por conta de termos vacinas que ajudaram já a erradicar doenças. Nos últimos 50 anos, uma das estratégias que mais aumentou a expectativa de vida na população mundial foram os programas de imunização, os programas de vacina. E aí a gente lembra da vacina da poliomielite, lembra da vacina da raiva, do sarampo, da varíola, que foi uma doença que a gente conseguiu erradicar do planeta Terra, nem se fala mais. E atualmente, em 2020, a seriedade desses dados científicos, e até mesmo por conta da internet, a possibilidade que a gente tem de checar esses dados é muito grande. Então, de onde vem a vacina? Vem a da China, vem a da Rússia, vem a dos Estados Unidos, da Europa, ou mesmo com muita parte da tecnologia feita aqui no Brasil, esses dados são colocados à disposição dos pares, ou seja, à disposição de nós, da comunidade científica. A gente consegue checar a qualidade disso, inclusive a veracidade desse banco de dados, para verificar se é uma vacina, tem eficácia ou não, ou se ela é segura ou não. Uma coisa muito positiva nas vacinas Covid é que elas não são, não se usa, na verdade, o vírus inteiro, o vírus atenuado, o vírus vivo, como acontece, por exemplo, em algumas estratégias de vacina com febre amarela, e que podem realmente dar problemas, porque você adoece. Algumas pessoas podem ter complicações mais sérias. Isso não acontece nas vacinas Covid. Como eu disse, é usado, então, ou pedaços do vírus, ou estruturas, ou vírus completamente morto. Então, as vacinas da Covid que estão sendo feitas, os dados são confiáveis, e óbvio, infelizmente, existe muita teoria da conspiração, mas isso é completamente anticientífico. Todas essas vacinas são checadas pela comunidade científica global, e a população pode ficar tranquila em relação à segurança. Nós temos que agora ficar preocupados com a eficácia, se realmente elas vão funcionar e vão proteger as pessoas, que é o que, aparentemente, e de uma forma muito positiva, os resultados preliminares estão apontando que sim. Muito bem. Gostaria de agradecer ao Alexandre Naime, infectologista, médico, que traz aqui a sua observação a respeito do andamento das vacinas que estão em testes no Brasil e também no mundo. Doutor Alexandre, muito obrigado. Um excelente plantão. E que os seus pacientes aí, os pacientes que estão sob seus auspícios, tenham alta logo, melhorem, que a gente consiga voltar aqui à Jovem Pan para trazer assuntos melhores, inclusive. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição. Uma ótima tarde a todos da Jovem Pan. Boa tarde, doutor. Uma hora e trinta e dois, agora uma hora e trinta e três minutos. Vamos para o rápido intervalo. Voltamos já aqui na programação da Jovem Pan.